A pressão da seleção natural é uma força que dá forma a toda a natureza. Todos os indivíduos que vivem para se reproduzirem transmitem seus truques sutis às gerações posteriores. Esta é a essência da evolução. Como norma geral, quanto mais integrado ao meio ambiente, maiores as possibilidades de sobrevivência. As combinações genéticas que resultaram nessa camuflagem são o produto de um número incalculável de erros e acertos. A evolução é um processo de experimentação em que se modelam os indivíduos a fim de responderem da melhor maneira possível às exigências do seu meio ambiente. Apenas a pressão seletiva, o processo natural de quem viverá ou não, conduz as espécies à evolução. Considerando a imensa quantidade de seres que existiram durante anos, criando uma grande diversidade de estilos e formas de vida, constatamos que não se trata de um milagre, mas de uma consequência da evolução. Apenas a pressão seletiva, o processo natural de quem viverá ou não, conduz as espécies a evolução. Apenas a pressão seletiva, o processo natural de quem viverá ou não, conduz as espécies a evolução. Apenas a pressão seletiva, o processo natural de quem viverá ou não, conduz as espécies a evolução.